Olá, meu nome é Thiago Virbicas e eu estou aqui no Campus Party. Irei comentar um pouquinho sobre os métodos de evasão do pessoal aqui dentro. Há vários tipos de pessoas aqui dentro. Há os nerds que chegam com um computador ultra sofisticado instalado em Linux. Na maioria das vezes Ubuntu, que é mais fácil de instalar. Eles instalam Ubuntu na sua máquina e ficam digitando comandos e mais comandos e mais comandos naquela telinha preta do Linux. Não que isso seja ruim, mas não faz um estilo. Os freaks, nossa senhora, os freaks. Imagina só, um bando de pessoas que ficam criando coisas o dia inteiro na frente de seus Macintoshes. Esses caras acham que interface gráfica é tudo naquele mousezinho de um botão. Um único botão no mouse e eles fazem um mundo novo. Os gamers, ah esses são uma raça. Chegam com aquelas máquinas pretas desse tamanho com aquelas placas de vídeo horrorosas pra ficar jogando Street Fighter no emulador que ele cantou na internet. E as pessoas como eu, que sai de casa tentando, vindo para o evento pra participar do case mod. A pessoa que ia fazer o case mod não terminou e não me entregou. Eu não podia participar do case mod. Aí eu troquei pra gamer. Oh, vou jogar então. Com a minha superplaca. Com a minha superplaca porque... E aí acontece o quê? Faço um vídeo para o YouTube.